O projeto surge no âmbito de um centro de investigação, que é o CITUR, onde estão envolvidos vários politécnicos, o CITUR Coimbra neste caso. O objetivo é exatamente analisar como é que as tradições gastronómicas podem efetivamente sustentar e alavancar as práticas de redução do desperdício alimentar e também a utilização de produtos endógenos. Também disseminar estas boas práticas de forma a que possam ser mais implementadas no subsetor da restauração e, de alguma maneira, permitir uma maior utilização dos recursos endógenos para efetivamente haver uma maior implementação dos conceitos e dos princípios da economia circular. Estamos numa fase de revisão sistemática da literatura. Estamos a concluir efetivamente uma análise bibliométrica de toda a informação que possamos recolher dentro ou que combine a circularidade ou a economia circular com a gastronomia e a restauração. Os próximos passos serão também fazer alguns estudos empíricos, ou seja, uma recolha de informação efetivamente junto dos agentes de restauração para fazer a recolha acerca desses procedimentos e das técnicas que estão a utilizar com a aplicabilidade dos princípios da economia circular. E, por fim, será criar uma plataforma, uma plataforma web, interativa e colaborativa entre todos esses agentes, por forma a se poder partilhar de forma mais imediata e prática todos estes conhecimentos e todos estes conhecimentos. Legenda Adriana Zanotto